Olá, meus lovers, tudo bem? A paz de Deus, boa tarde. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês as correções que tiveram o método volume 1 dos novos. Você vai anotar aí no seu método o que foi mudado, que foram poucas coisas. Você não precisa comprar outro método, ok? Vou parar o PDF e você vai anotar. Aqui o método antigo que você já tem em mãos, a página 7. Então, aqui não tem atividade. A página 7 do volume 1 atualizado, vejam aqui, novo. Aqui foi acrescentado esse defeito, dispositivo que modifica o som, assim por diante. Então, você vê aí, pode copiar no seu método novo. Aqui foi colocada essa atividade. Não tinha. O restante continua o mesmo. Vamos para a página 21. Aqui o método anterior que você já tem, está com você, página 21. Agora vamos ver a página 21 do método atualizado. Então, aqui mudou essa parte aqui. A escrita. Você vê aí e anota no seu método, ok? Foi aquela preocupação. O que mudou? Como mudou? Será que tem que comprar outro método? Então, fiquem sossegados. Não precisa comprar outro método. Foram poucas as mudanças. Agora vamos para a página 50. O anterior que está com você. Então, tiraram aqui, mudou de lugar essa parte. A página 50 do método novo, atualizado. Puseram essa parte aqui, o MLM. Só foi mudado de lugar. Essa foi a atualização que teve na página 50. Vamos ver a página 54. O anterior que está com você. Mudou de página. Esses sinais de repetição aqui. A página 54 do método atualizado. Mudou aqui. Só tiraram os sinais de repetição e puseram, você sabia. E os sinais de repetição foram colocados em outra página. Não é isso? Página 55. O anterior que está com você. Mudaram essa parte. O MLM. O novo. A página 55. Puseram aqui os sinais de repetição. Então, só foi mudado de página. Então, gente linda. Só foi isso que mudou. Teve tanto alarde. Não sei para quê. Não é isso? Não é mesmo? Concorda comigo? Nada mudou. Acrescentou alguma coisa. Acrescentou você sabia. Tiraram algumas partes de um lugar, puseram em outras. E acrescentou algumas palavras nas posturas de como estudar. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.